Bolsonaro diz que viajará e que discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU terça que vem. Honraria que cabe ao Brasil desde 1946, quando Oswaldo Aranha era o chanceler. Bolsonaro se reuniu com o atual chanceler, Ernesto Araújo, e também com seu filho, Eduardo 03, e com o general Heleno, chefe do GSI. Bolsonaro, o filho Eduardo 03, Ernesto Araújo e o general Heleno, preparando o discurso a ser feito na ONU. Tirem as crianças da sala. O presidente disse, seu discurso será conciliatório e diferente daqueles que o antecederam. Chefes de Estado, diplomatas e mídias do mundo aguardam a apresentação oficial deste cardápio. E também movimentos sociais, protestos e bem mais. Apenas imaginem o clima em Nova York. 230 fundos de investimento, que administram 16 trilhões de dólares, cobraram o governo. Proteja a Amazônia. Donde a conciliação no discurso. E o climatismo vai ficar na geladeira? Há uma semana, em Washington, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, apresentou entradas deste cardápio, recheado de idiotia. Mas antes do Ernesto, vamos à história. Sarney fez discurso importante quando abriu a Assembleia Geral da ONU. O primeiro presidente pós-ditadura garantiu. A longa noite autoritária acabou. Collor, na mesma trilha, disse que os direitos humanos seriam respeitados pelo Brasil. Fernando Henrique Cardoso atacou as distorções do comércio mundial. Lula pôs a fome no topo da agenda. Dilma criticou a espionagem norte-americana, então flagrada no Brasil e mundo afora. Temer, posto no poder pela farsa que ajudou a tramar, afirmou As instituições brasileiras estão sólidas. E exatamente o que dirá Bolsonaro agora? Por hora, poucas as pistas. Combate à corrupção, sem citar, claro, Queiroz e vasta companhia, soberania, ideologia, etc. Nada que, na real, contrarie a tomografia dos seus últimos 33 anos de vida pública. A contar de quando, ainda paraquedista, foi preso por anunciar plano para explodir bombas do rio. Numa guerra? Não, numa campanha salarial. Mudando de personagem, mas seguindo rastros do cardápio ONU. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pode ter dado pistas na semana passada. Em Washington, em delirante discurso para uma plateia de direita na Fundação Heritage. Como não conheço, não sei e nem tenho como afirmar que a pessoa Ernesto Araújo é, ou seja, um idiota. Seria leviano. Mas é possível dizer, questão de opinião, A persona que Ernesto Araújo faz questão de exibir publicamente é a de um idiota. Ou, ao menos, prega a idiotia. São várias as hipóteses para aquele ressentimento todo que ele, assim como outras figuras do governo, faz questão de vocalizar. Como um dos alvos de Ernesto é Jacques Lacan, o psicanalista francês que revisitou Freud, é possível arriscar esse caminho, o da psicanálise, para tentar entender as raízes do discurso do chanceler. Ernesto tinha um ano de vida. Seu pai, Henrique Fonseca de Araújo, era procurador-geral da República. Nomeado pelo ditador de então, também Ernesto, o Geisel. Estávamos em 1978. E o procurador-geral, nomeado pelo Ernesto, ditador e pai do Ernesto, agora chanceler, deu pareceres contrários à extradição de Gustav Franz Wagner. Um nazista responsabilizado por 250 mil mortes entre 1942 e 1943. Wagner, o assassino subcomandante no campo de Sobibor, na Polônia. Em 1979, o Supremo votou contra a extradição de Wagner. Um dos votos foi de Carlos Thompson Flores, nomeado para o Supremo pelo mesmo Ernesto, o ditador Geisel. Thompson, avô de Carlos Eduardo Thompson Flores. O juiz, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF-4. Aquele que, seis meses antes do julgamento, disse ser irrepreensível a sentença de Moro contra Lula. Ainda que, disse o mesmo juiz, ele não conhecesse as provas. Mas, voltando ao Ernesto, o chanceler. Nos anos 70, ele ainda era um adolescente. Já meados e final dos 80, ditadura no chão. Ernesto estudava letras na UNB, universidade engajada e invadida na ditadura. Ernesto, sobrinho do almirante de mesmo nome que ele, Ernesto Araújo, que foi diretor da Escola Superior de Guerra. E filho do ex-procurador-geral do ditador Ernesto, o Geisel. Como terá sido a caminhada escolar e universitária de Ernesto? Bullying, indiferença ou significativo silêncio de colegas? O que se sabe, com certeza, é da persona encarnada pelo agora chanceler. Ele se anuncia um cristão em luta libertadora do mundo contra o globalismo, o marxismo cultural e que tais. Dentre outras, Ernesto diz que o climatismo ameaça a soberania brasileira na Amazônia. Em Washington, disse também, o Brasil voltou para onde nunca esteve. O que, traduzido, significa a volta dos que não foram. Brilhante. Ernesto lamentou, nem comer carne é permitido mais. E informou que ele, Ernesto, se sente como se estivéssemos vivendo um apocalipse zumbi. Quando se olha para um chanceler que é servidor de Bolsonaro, na real, um subalterno de Eduardo 03 e pupilo de Olavo de Carvalho, é impossível discordar dessa sensação do chanceler. A de estar vivendo um apocalipse zumbi. Mas, sigamos rumo à idiotia. Ernesto atacou e criticou Foucault, Gramsci, Brecht, Rosa Luxemburgo, Marcuse, Lukács e Lacan, dentre outros. Foucault, filósofo francês, crítico literário, professor de sistemas do pensamento, historiador das ideias, filólogo, etc. Gramsci, filósofo italiano, marxista, crítico literário, jornalista, político preso pelo fascista Mussolini, etc. Brecht, poeta alemão e um dos mais importantes dramatúrgos do século XX. Até hoje, 63 anos depois de sua morte, ensinado e encenado em palcos mundo afora. Rosa Luxemburgo, filósofa e economista marxista, polonesa, com cidadania alemã. Um século depois de assassinada por milícias nacionalistas alemãs, Rosa Luxemburgo ainda é símbolo de militância revolucionária. Marcuse, filósofo e sociólogo alemão da escola de Frankfurt. Marcuse estudou com o também alemão Heidegger, um dos maiores filósofos do século XX. Os acima citados e a citada até hoje são lidos e estudados nas maiores universidades do mundo. Uma esquerdalha inútil, gênio, brilhante mesmo é o Ernesto Araújo. O Bolsonaro diz que vai à ONU, mas se ele não puder falar e se o 03, o Eduardo, deixar, o natural seria, é o Ernesto discursar em Nova York, na ONU. O Jair ou o Ernesto discursando na ONU. Tirem as crianças da sala, fujam para o porão. O Ernesto nos convidou, para um samba ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém.